Pessoal, a XRP está desenhando mais um candle comprador com o corpo real muito tímido. Ela está espremida entre a MM200, que é essa linha alaranjada aqui, que é uma verdadeira instituição da análise técnica, e a mediana do canal de Keltner. Mas a gente migrou para a banda superior do canal. As três linhas do canal de Keltner voltaram a embocar levemente para cima na projeção a nebulosidade avermelhada. Ela está perdendo espessura com uma certa rapidez. Isso aqui fatalmente vai evoluir para uma bela nebulosidade desverdeada. Os compradores estão retomando o controle da XRP. Não subestimem essa altcoin. Apesar de ter devolvido boa parte da valorização alcançada em razão da vitória do caso Ripple versus Sec. A Ripple é a dona do código forte da XRP. Isso aqui pode voltar no pump espasmódico a estressar esses quadrantes mais tópicos rapidamente. Isso aqui é uma besta enjaulada. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer end, LTC, Binance Coin, Atom, que se manteve ali acima de 7 dólares. E quem quiser sugerir, é só colocar as mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.